Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Mais um vídeo formativo, um vídeo legal, cheiroso, maroto e bonito. Bom, logo de cara, se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Se você, ao final desse vídeo, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto e esperto. E siga a Geek Play Games nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. Lembrando que as lives são feitas lá no site roxo, lá no nosso querido site roxo de lives. As lives aqui no canal são feitas lá no site roxo. Então é só digitar geekplaygames.br que você encontra facilmente o canal. As lives não são lá grandes coisas, a qualidade é meio duvidosa, mas dá pra passar o tempo. Tudo bem? Bom, seis meses se passaram. Seis meses se passaram após o lançamento do, então esperado por mim, acredito que por muitas pessoas, né? Do Playstation 5. Então acredito aí, claro que também teve a nova geração Xbox Series X e Series S. Que também foram lançados. Porém, como eu não sou rico e no Brasil precisa ser rico pra você ter os dois consoles, né? Um da Microsoft e um da Sony, cada um por 5 mil reais no lançamento. Olha, você tem que ter uma boa graninha, viu? Porque 10 mil reais hoje não se acha aí no chão da rua, né? E ainda não fizeram nenhum pacote aí, meus videogames, minha vida, onde você pode pagar em 360 vezes. Se não, quem sabe? Mas enfim, e aí? O que que rolou nesses seis meses? Posso dizer aí, vou falar mais específico do Playstation 5, que foi o console que eu adquiri. Mas, muita coisa dá pra gente falar das duas plataformas. Bom, nesses seis meses aí. O Playstation 5, pra quem não sabe, foi lançado no final de novembro de 2020. Claro que estão vivendo momentos difíceis, como todos sabemos, né? Momentos de pandemia. E galera, se cuidem, não saiam. Tenham cuidado com tudo isso, use máscara. Enfim, tenham todos os cuidados. De acordo com a produtora de ambas as marcas, né? Ficou meio que escasso os produtos. Então, tivemos aí problemas no lançamento, referente a não ter estoque pra todos. Eu cheguei até a fazer um vídeo antes, falando sobre esse assunto. Falando, não teremos Playstation e Xbox pra todo mundo por conta disso. Na verdade, eu pensava mais no Playstation, mas acabou servindo para os dois. Então, logo na pré-venda, teve muito problema de quem não conseguiu comprar, demorou pra receber. No lançamento de ambos os consoles, não tivemos aí títulos de peso. Podemos falar assim, vamos falar do Playstation 5. O Playstation 5 teve o seu lançamento marcado. Se formos falar num game específico que fez todo mundo comprar, foi Demon's Souls. Pra quem conhece a saga Souls, que vem lá do Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Tem o Miyazaki, né? Que é o grande criador dessas sagas. Então, a galera gosta bastante. É um tipo de jogo que eu gosto. É um tipo de jogo que eu trago aqui no canal e lá nas lives, lá no site roxo. Então, Demon's Souls nada mais era que um remake de um jogo de Playstation 3. Porém, um remake bem feito. É graficamente muito bom. Qualidade gráfica muito boa. Mas a história, pra quem já conhecia no Playstation 3, é realmente a mesma. Não mudou nada. Mas isso foi uma estratégia da Sony, assim. Deu uma alavancada nas vendas e, assim, foi o jogo que mais trouxe. Aí, chamou o público, né? Posso dizer assim, para o Playstation 5. Já o Xbox Series X e S, eu... A real, não vi nada na mídia, assim. De um exclusivo, algo... Nossa! BOOM! Não. Não teve. Posso estar errado. Deixei aí nos comentários. Teve algum exclusivo. Eu não vi, pelo que eu acompanhei. Não vi. Então, o Playstation teve aí o... O BOOM aí do Demon's Souls. Foram se passando os tempos. A gente teve... Muitas... Tivemos diversos anúncios de jogos aí, extremamente promissores. Como o God of War. O novo Horizon. Resident Evil Village. Grand Tourismo. Returnal. Entre outros aí, que eu não vou liberar. O nome de um por um. Então, para mim, que sou um fã do Playstation. Fiquei, assim, de... Nossa, encheu os olhos. E eu achei, pô, vou comprar, tal. E comprei na pré-venda, como todos vocês sabem. Tempos se passaram. Logo nos primeiros meses, muitos bugs, tá? Muitos bugs ocorreram. De sistema, travar o jogo, fechar o jogo, reiniciar a console. Ó. Complicado. O começo foi bem complicado. Já trouxe até vídeos aí no canal, mostrando 30 dias de como que foi. Indo decorrer dos vídeos e nas lives, eu também cheguei a comentar como que o videogame, ele se comportou nesses tempos, né? Então, como deu os últimos seis meses, acho interessante a gente falar o atual situação hoje. Para quem já viu algum dos meus vídeos ou está vendo esse pela primeira vez, o meu Playstation 5 simplesmente tem uma mancha em ambos os lados. É uma mancha que no vídeo eu não consigo captar legal, mas por foto eu consegui fazer uma vez. Vou até tentar tirar novas fotos e postar aí pra vocês. Tem uma mancha de cada lado. Então, dos dois lados. Dizem que é uma mancha de aquecimento. Essa mancha está aí. Nunca passei nenhum produto. Então, não é uma mancha de produto que eu deveria... Que eu tenha passado o álcool. Não, não. Nunca limpei ele com álcool, com nada. Não sendo uma flanelinha ali pra tirar o pó. Hoje em dia, com as atualizações de software, está bem mais estável o console. Bem melhor. Não tem travado. Não fecha mais jogo. Tem melhorado bastante. Meu controle do Playstation 5 não teve problemas. Muita gente reclamou de drifting. Drift. Drift. Nos controles. Aí, teve problemas nos botões. Eu tive amigos que realmente me mandaram controle pra garantia. O meu controle não teve problema nenhum, tá? E eu jogo... Não posso considerar que eu sou um cara que joga oito horas por dia. Mas jogo de vez em quando, assim. Posso dizer que por semana... Pode dizer umas dez horas, assim. Mais ou menos. Por semana. Tem dia que joga mais, tem dia que joga menos. Enfim. Mas não tive problema com o meu controle até o presente momento. Pode ser que eu acabe esse vídeo e dê B.O. no controle. A única coisa é realmente que o controle suja bastante. Por ser branco, acaba... Por mais que você seja cuidadoso, Acaba ficando ali uma sujeirinha ou outra. Que é bom você depois passar uma... Um paninho com água, um pouco úmido e tal. Dá pra dar uma limpadinha legal. Mas e aí? Tá valendo a pena? Cara! Não tem jogo! Não tem jogo! Não tem jogo! Desculpa, gente. Olha, pra mim... Seis meses se passaram. Não tem jogo nenhum. Você fala... Nossa! Que legal! Recentemente, tivemos aí o Resident Evil Village. Que saiu aí para Playstation 5, para Xbox, para PC. Então, cara, você não necessariamente precisa ter um novo console de uma nova geração. Porque se é o Playstation 4 também, tá rodando. Então, não faz diferença. Ah, mas Returnal! Bom, Returnal, sim, parece ser um jogo legal. É um jogo novo, né? Algo assim... Novidade, mas particularmente eu não fiquei tão tentado a comprar o Returnal. Não por R$349,00, que é o preço do jogo no Brasil. E, ó, o Brasilzão tá muito bom. A gente tá ganhando muito dinheiro. O brasileiro tá ganhando muito dinheiro. Dá pra pagar R$400,00 num jogo. Tá com certeza. Então, pode ser, gente, que de repente eu compro o Returnal daqui a um tempo, quando ficou um pouco mais barato. Mas por R$360,00 eu não, não vou comprar. Tem, sim. Assassin's Creed Valhalla, joga ele no Playstation 5. Bom, graficamente tá lindo o jogo. Muito bom. Ele roda 60 FPS. Roda liso, 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 sem travamento, com iluminação HDR, assim. Nossa, maravilhoso. Porém, é um jogo que também tem no Playstation 4. Não compensa gastar dinheiro pra jogar, vou comprar só... Não, ele tem no Playstation 4. Se eu tenho no Playstation 4, por que que eu vou comprar? Pra jogar o mesmo jogo? Faz sentido. Outro jogo legal que eu comprei recentemente foi o Dirt 5. O Dirt 5 realmente tá bem bonito. Também tem uma qualidade gráfica, tem o Retracing, tem lá o seu 60 FPS. Se você quiser jogar a 120, tem o modo desempenho, que é 120 FPS. Porém, cai pra 1080. Cara, legal. Eu me surpreendi com a aquisição. Que é um jogo bem divertido. Mas, gente, de novo. É um jogo de R$250,00. Eu paguei R$110,00 porque tava em promoção na PSN. Que, assim... Tem no PS4. Então... Então, galera, olha só. Bora na história. Né? Pra nós das plataformas. Que é Xbox Series X mesmo. Eu queria um Xbox Series X. Porque eu gosto. Eu coleciono game. Eu gosto de videogame. Eu gosto disso. É uma coisa que eu gosto. Então... Mas hoje eu não vejo nada, assim... Né? Eu tenho um PC Gamer. Então, de repente, tudo que eu consigo jogar no Xbox, eu jogo no PC. Mas, assim... Não teve nenhum lançamento. Como, por exemplo, um Forza novo. Que eu gosto bastante, assim... Não teve. Até agora... Não vi nada. Ou um jogo novo. Revolucionário. Sei lá. Com ambientação. Algo diferente, assim... Tanto pro Playstation quanto pro Xbox. Seis meses depois não temos. E, galera, olha só. A minha opinião é que não terá até o final do ano. Por quê? Porque até hoje. Hoje nós estamos em maio. Eu tô gravando esse vídeo. Hoje é dia 24 de maio. 24 de maio de 2021. São seis meses depois do lançamento do Playstation 5 e do Xbox Series X. E a gente não tem console. Se você quiser ir agora comprar no Submarino. Se você quiser ir agora, vou lá no Submarino agora. Vou comprar um console. Se você for no Submarino agora, vou comprar um Playstation 5 ou um Xbox Series X. Não vai. Porque não tem. Não tem. Infelizmente não tem. Não tem. E quando abre os estoques... Ah, Magazine Luiza. A Amazon liberou. Acabou. Liberou. Acabou. 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 Ou seja, pra mim... Fracasso. Fracasso total de lançamento de nova geração. Fracasso. Decepção. Pra mim, tá? Minha opinião. Então, cada um tem a sua. É que nem celular. Cada um tem o seu. Então, eu acho que é realmente um grande fracasso esses lançamentos. Ah, mas tá ganhando dinheiro. Tá vendendo a rodo. Tá. Mas quem quer comprar não consegue. Imagina se você fosse empreendedor. E você... Sei lá. Fabricasse bala de coco. E aí você fizesse 10 balas de coco. E aí chegasse umas 100 mil pessoas querendo bala de coco. Comprar suas balas de coco a 100 reais cada uma. Você ia ter um lucro absurdo. Você só consegue entregar 10 por mês. E aí, como faz? E aí, você tá lucrando? Você tá ganhando? Não tá. Então, pensa no bloado da empresa. E pra quem quer a bala de coco, que seria o público gamer. Nós que queremos aí os novos consoles. Não tem. E mesmo se tiver, não tem jogo exclusivo. Não tem nada que você fale. Nossa, eu preciso de ter um Playstation 5 ou Xbox Series X. Urgente. Porque senão eu não vou jogar tal jogo. Não vai. Não tem. Não tem. Não tem. Tá? Então, vamos ter esperança aí de que vai ter um God of War. Vamos ter esperança de que até o final do ano a gente veja uma... Uma luz no final do túnel. Eu não acredito. É tipo Elden Ring. É lenda. Cadê Elden Ring? Cadê? Cadê? Miyazaki? Miyazaki? Ô Miyazaki? Temos nada. Beleza, galera? Essa é a minha opinião. Então, assim. Se você não comprou o Playstation ainda ou um Series X e pensa. E depois de assistir esse vídeo. A conclusão do vídeo é. Não tem necessidade de comprar. Tá muito caro. Todo lugar o pessoal quer 7, 8 mil reais. E quando abre na Amazon ou na Magazine Luiza no Ponto Frio ou na Banca do Zé. Os bots acabam com a compra de todo mundo. Então. E não tem necessidade também. Eu não vejo necessidade. Porque, galera. Não tem jogo. Não tem exclusivos. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Se você não concorda com a minha opinião. Deixa aí nos comentários. Não tem problema nenhum. Vamos conversar, debater e discutir ideias. Muito obrigado a todos vocês. Valeu. Obrigado. Fui. 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 Fui.